E ela disse que tá tudo bem, não tá bem E ela disse que tá tudo bem, e eu sei que não tá Eu não sei porque ela não me olhava mais como ela me olhava E eu não sei porque ela não me ama mais como ela me amava Naná, 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 eu sei que não tá tudo bem Naná, naná, eu sei que não tá tudo bem Hoje eu tava aqui lembrando de você, bem naquela hora que eu tento esquecer Sorrisos, alegrias, tristezas eu quero esquecer Tudo aquilo que um dia você fez desaparecer Naná, naná, você fez desaparecer E ela foi embora, mas voltou pra mim Amo mais que eu, tem vida pra mim Só não faz assim, vem todo rapidinho Dois dias de baunilha, não vou no fim E ela disse que hoje não tá bem Vai ficar, deve saber que me faz te refer Deixa eu não falar Sabe, eu sempre lembro de você Eu comando nas horas só pra poder te ver